Finalzinho de segunda-feira, bem calma, bem tranquila, bem agradável, nenhuma treta na mídia, nenhuma confusão, nenhuma briga. Errado, meus amigos, errados! Quem pensou que essa segunda-feira ia estar tranquila, estava se encaminhando muito tranquilo, estava muito quieto. Mas quando foi agora, no finalzinho desta segunda-feira, no início da noite, o negócio pegou briga feia entre Gabigol do Flamengo e o apresentador lá do Domingol, jornalista, Benjamin Bach, o Benja. Uma briga feia, eu vou trazer para vocês o que aconteceu dessa vez. O Benja falou algo do Gabi e o Gabi não teve papas na língua e respondeu o Benja, da mesma forma que fez com o Mauro César. Vou trazer para vocês, no vídeo de agora, tudo o que está acontecendo entre os dois, entre o jornalista e o Gabigol, o que foi que o Gabigol falou para o Benja e o que foi que o Benja respondeu para o Gabigol, que o Benja também não ficou calado. Vou trazer no vídeo de agora, então, já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, vamos chegando naquele jeitão sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Se você ainda compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, o Gabigol, o Gabigol, não é de hoje que o Gabigol se mete em confusão, né? Não é de hoje. Teve o negócio do cassino, teve o do aniversário dele, né? Um ou dois dias depois do Flamengo ser eliminado da Libertadores. Ele não quis nem saber, fez o aniversário dele, curtiu a festa. E outros acontecimentos, o último foi de vestir a camisa do Corinthians e depois vir a público mentir, dizer que não era verdade. Só que era verdade. Só que o Gabigol agora resolveu, irmão, não ficar calado para ninguém. Principalmente para os jornalistas. Resolveu ir para cima dos jornalistas. E quando o jornalista posta algo sobre o Gabigol que é mentira, ele vem na hora, no seu X, o antigo Twitter, falar que tal jornalista está mentindo. Ele não quer nem saber. Na verdade, ele já fazia isso antes, né? Ele já fez isso ao lado do Diego Ribas, né? Falando, até citando nomes de pessoas que querem aparecer, etc. e tal. E dessa vez, mais uma vez, já tinha acontecido, eu vou refrescar a memória de vocês, aconteceu uma treta, recente, foi duas semanas atrás, do Gabigol com o Mauro César Pereira. Uma treta miserável, onde o Mauro César, inclusive, foi em um programa esportivo da Jovem Pan Esporte e meteu o cacete chamando o Gabigol de criança, criança boba, né? Que é para o Gabigol ir, na verdade, não ficar respondendo em redes sociais ninguém. É para ele responder com futebol dentro de campo. Aí eu me tiro a razão do Mauro César. Mas olha só, a treta com o Mauro César foi o seguinte, só para refrescar a memória de vocês, como que o Gabigol está agindo agora. O Mauro César tweetou lá no seu X o seguinte, Gabriel Barbosa tem uma proposta de renovação contratual. uma proposta generosa, ao meu ver, exagerada até. Se colocadas na balança, suas muitas mais atuações X raros, bons momentos, como o de ontem. Sem falar nos problemas que protagonizou. Gabriel é quem não quer renovar com o Flamengo. O Mauro César Pereira declarou essa situação, afirmou. Gabriel é quem não quer renovar com o Flamengo. Direito que tem o jogador, direito que o jogador tem. E o Gabigol viu essa situação e não ficou calado. Em seu X, o mesmo respondeu o seguinte, Seis anos querendo atenção. Vamos dar atenção a quem quer atenção. Rá, 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 rá. Para que tá feio. E na sequência fez uma postagem das suas estatísticas, os seus números no futebol pelo Flamengo, da Sofscore. E chamou o Mauro César de comprado. Esse é o Gabigol. Gabigol respondendo a jornalistas. E ele respondeu ao Mauro César Pereira desta maneira. Seis anos querendo atenção. Vamos dar atenção a quem quer atenção. Rá, rá, rá. Para que tá feio. Seu comprado. Enfim, essa foi a confusão, a treta de Gabigol com o Mauro César Pereira. E quando foi agora, meus amigos? No começo da noite, no final do dia, no final desta segunda-feira, que parecia que tava indo tudo tranquilo, mais uma treta envolvendo o Gabigol e agora o Benja. O que que acontece? O Benja, há muito tempo, que ele vem tentando cravar jogadores do Flamengo no Palmeiras. E o Benja tá dizendo aí que já tá tudo certo, que o Gabigol vai ser jogador, já é jogador, já tá assinado, já tá tudo ok, é jogador do Palmeiras pra 2025. Só que a gente, voltando um pouquinho atrás, ano passado, o Benja falou a mesma coisa do Bruno Henrique, dizendo que o Bruno Henrique já estava fechado com o Palmeiras. E o Bruno Henrique acabou renovando com o Flamengo. Errou feio, uma barrigada feia. E quando foi agora, o senhor Benjamin Bach deixou claro, afirmou que Gabigol já está tudo ok, fechado com o Palmeiras pra 2025. Aí, amigo, o Gabigol viu essa situação e não ficou calado. O Gabigol simplesmente veio no seu X e falou o seguinte, marcando, marcando o Benja. O Gabigol não sempre soltou, marcou o Benjamin, dizendo o seguinte, Benjamin Bach, mentiroso, quer aparecer? te dou essa moral também. Por que te dou essa moral também? Por conta da situação do Mauro César Pereira, que ele falou há seis anos querendo aparecer, então, vamos dar moral pra quem quer aparecer. E o Benjamin Bach fez essa apostagem, falou essa situação do Gabigol, que já está tudo ok com com o Palmeiras. E o Gabigol foi muito claro, marcou o Benja, dizendo, Benjamin, mentiroso, quer aparecer? Te dou essa moral. também na lata, na lata do Benja. Aí o Benja também, lógico, não ficou não ficou quieto. O Benja simplesmente respondeu na hora ao seu Gabigol, dizendo o seguinte, deixa eu trazer aqui pra vocês. Olha só, o Gabigol fez essa situação, essa apostagem, falando do Benja, dizendo que o Benja quer aparecer, e que está dando essa moral pro Benja, e o Benja falou o seguinte, arrogante, e isso em caixa alta, em maiúsculas, letras maiúsculas, letras caixa alta, arrogante, gritou com o Gabigol, arrogante, não é de hoje que o Benja chama o Gabigol de arrogante, já falou isso num programa ao vivo, se eu não me engano, um programa que ele fazia no canal SBT. Arrogante, eu que quero aparecer, né, kkkkk, eu que subi no trio elétrico e cantei a música mandando o Tite se fuder, eu que postei foto querendo diminuir o Zico, eu que estava com a camisa do rival, do Corinthians, né, e vazou sem querer, estou andando pra você, estou cagando e andando pra você, foi o que o Benja respondeu o Gabigol, simplesmente, vamos lá, olha só, arrogante, é eu que quero aparecer, né, eu subi no trio elétrico e cantei a música mandando o Tite se fuder, vocês lembram disso, né, o Flamengo campeão e tal, e o Gabigol não tinha sido convocado pelo Tite e junto com a torcida do Flamengo, né, mandou o Tite ir pra aquele lugar, é, eu que postei foto querendo diminuir o Zico, vocês lembram também de uma foto aí que o Gabigol com as duas taças da Libertadores, ele postou o Zico do lado com apenas uma taça da Libertadores, mas esqueceu de colocar ali o Mundial, né, que ele não tem e o Zico tem, é, e outra coisa, eu estava, eu estava com a camisa, eu que estava com a camisa do rival e vazou sem querer, porque ele colocou vazou, entre aspas, porque o Gabigol é, primeiro mentiu dizendo que era uma montagem, depois disse que foi vazado sem querer, e a gente sabe que aquilo não foi sem querer, a gente sabe que realmente não foi sem querer, o Gabigol vestiu a camisa na casa dele, do Corinthians vazado naquele dia, não foi vazamento, cara, foi porque ele quis, aquilo ali foi tudo estratégia, que deu totalmente errado, totalmente errado, a estratégia foi por água abaixo, e ele concluiu dizendo, estou cagando e andando pra você, Gabigol, que situação, meus amigos, que situação, que treta, que maluquice, Gabriel Barbosa, ou Gabigol, respondendo, na lata, todo mundo que fala dele, todo mundo que fala dele, fez isso com o Mauro César, como eu acabei de trazer pra vocês, e agora, fez essa situação com o Benjamin Bach, que aí, o que vocês acharam da postura do Gabigol? O que vocês estão achando da postura do Gabigol? Desse Gabigol, que não deixa mais barato, antigamente ele ficava calado, na dele, não respondia ninguém nas suas redes sociais, agora não, o que sai de notícia falsa do Gabigol, ele vem e já mete a porrada, já desmente, o jornalista tá mentindo, como foi, aconteceu agora com o Benja, o Benja cravando aí, que o Gabigol já tá tudo certo, vai jogar no Palmeiras em 2025, só que a gente sabe que, né cara, o Benja já errou uma vez, com o Bruno Henrique, né, agora, num passado recente, dizendo que tava tudo fechado, mas não tinha nada fechado, então, e se o Gabigol veio, e falou isso, se incomodou, é porque não tem nada realmente fechado, entre Gabigol e Palmeiras, a gente sabe da vontade, do Abel Ferreira, em querer o Gabigol, a gente sabe que muitos palmeirenses querem o Gabigol, que a Leila Pereira quer o Gabigol, que a diretoria do Palmeiras querem o Gabigol pra 2025, mas, vamos ver o que vai acontecer, será que o Flamengo vai renovar com o Gabi, será que a diretoria do Flamengo quer renovar com o Gabigol, né, o presidente Rodolfo Landir disse que fez uma proposta muito generosa, pro Gabigol, mas o Gabigol não aceitou, aí vem aquilo que o Mauro César falou, que o Gabigol que não quer renovar, mas o Gabigol já falou que não, eles fizeram uma proposta, mas depois não cumpriram, etc e tal, tá uma enrolação, amigo, tá uma bagunça desgraçada, tá uma bagunça desgraçada, isso que é o correto, tá uma bagunça desgraçada, vamos ver se vai renovar ou não, será que essa diretoria antes, antes de deixar o Flamengo, porque vamos ter eleição este ano no Flamengo, será que antes do Rodolfo Landir sair, ele vai renovar com o Gabi? Vamos aguardar, uma coisa certa, nessa janela não tem mais como o Gabigol ir pra outro clube, ele já fez as partidas suficientes, pra continuar no Flamengo, pra cumprir o seu contrato com o Flamengo, até final de dezembro, então, ele pode assinar com outro clube, mas só vai se apresentar no outro clube, a partir de janeiro. E aí, vocês querem que o Flamengo renove com o Gabigol? E comentem aí embaixo também, essa polêmica, essa treta, essa briga entre Benjamin Bach e Gabigol, Gabigol e Benjá, Benjá, comenta aí, deixa a opinião de vocês, estão no lado de quem, comenta aí, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, espero que vocês tenham gostado, então é isso, até a próxima, saudações.